não coloca a culpa não, você quer ver? ai pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe, olha só hoje tem pessoas que tem uma vida tão fácil, o pai pode dar um carro pra ele eu pastor, se eu quiser um carro eu tenho que trabalhar igual um burro pra culpar, você sabe por que isso acontece? sabe por que? porque o pai ou o avô desse camarada que hoje pode dar um carro pro filho, fez o que o seu avô e o seu pai talvez não fizeram e construiu-se uma história Deus não tem culpa para de botar a culpa nos outros porque o diabo vai usar isso contra você você não é culpada de nada a senhora fala, fala, fala fala, fala, fala o marido quer largar a senhora o diabo está furioso, a senhora não cuida dessa carcaça da senhora, parece um bicho o marido não procura a senhora também a senhora não se perde escute só entendeu? ah, você queria que sua mulher fosse uma princesa, e tu lá é príncipe? hum, não é? então, nossas responsabilidades não se omita delas o diabo vai usar isso contra você e a última que eu quero usar pra sinalizar aqui pra vocês já no capítulo 4 a inveja a régua dos outros pra medir você ó, vou contar umas coisas que eu conto aqui assim que fica só entre eu e vocês menino, esses dias tô eu na internet tanta coisa pra olhar sabe o que eu tava olhando? os seguidores dos outros quantos tinham? qual era as visualizações na foto dos outros pra comparar e os comentários menino falei, nossa tem gente com mãe meu Deus não use a régua dos outros o diabo vai fazer isso fazer você ficar olhando pra vida dos outros pra medir pela régua dos outros a sua sempre vai ter gente com mais dinheiro que tu com a vida melhor que a tua e louvado seja Deus porque isso te inspira a melhorar mas sempre vai ter gente com a vida pior que a tua que te ensina que você tá indo no caminho certo e você tem que melhorar sabe o que me deixa mais triste? porque olha só o Caim levou a oferta o texto até depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo eu tô quase acabando o Caim chegou lá botou a ofertinha dele sim ou não? aí o Abel porque o Caim era mais velho aí o Abel foi lá e botou a ofertinha dele ficou esperando pra ver qual das duas e provavelmente a aceitação vinha com fogo de repente os dois estão olhando e a oferta de quem pegou fogo? de quem? a do Abel começou a pegar fogo quem foi que tacou fogo naquele negócio? quem foi que tacou fogo? quem foi que tacou fogo? então o Caim tinha que resolver o problema com quem? aí ficou com raiva do? Abel enquanto nós ficamos olhando pra vida dos outros poderíamos canalizar tal atenção e esforços pra fazer as coisas acontecerem na nossa entendeu? o diabo usa tudo isso ele usa contra mim e contra você o desejo proibido a tentativa de resolver aquilo que nós não temos condições de resolver o medo que nos impede de tomar decisões assertivas certo? a omissão de responsabilidade e a inveja são sinais que a Bíblia já está me mostrando lá no Éden usado ao longo da história com todos inclusive contra mim e contra você então o que eu preciso saber em primeiro lugar o que é? onde estão meus desejos? e principalmente aqueles que estão em lugares que eu não devo permitir que eles estejam entender que com o meu pecado não existe lei de compensação existe um Deus que enviou seu filho pra morrer por nós entender que o medo precisa ser vencido porque senão ele irá nos neutralizar assumimos as nossas responsabilidades e não encará-las como fatalismo agora que eu fiz já era acabou não a mulher sabia que se ela cometesse adultério seria apedrejada mas na história daquela mulher Jesus chega e entra com providência e livra então o seu erro foi erro? sim você precisa se responsabilizar? sim mas não cale com uma visão fatal porque o Senhor pode restaurar você e a inveja cuidado com a vida dos outros eu conto uma historinha e encerro aqui o cara que estava quebrando pedra estava numa pedreira quebrando pedra assim e de repente passou num elefante um príncipe examinando as suas províncias e ele quebrando pedra num sal quente danado ele olhou para aquele príncipe para aquela situação e falou com Deus ô Senhor eu aqui quebrando pedra e o cara andando num elefante que vida ruim o Senhor podia me transformar nesse príncipe Deus transformou ele no príncipe ele tinha que visitar três, quatro províncias por dia andava mais de oito horas num elefante todo dia um sol quente batendo na cabeça dele ele falou assim Senhor esse negócio de ser príncipe não é bom não bom mesmo é ser o sol que queima a gente que queria ser o sol Deus falou então tá bom você vai ser o sol e ele queimava os outros olha aqui até que um dia entrou umas nuvens e ele queria passar as nuvens estavam na frente e ele falou Senhor eu achei que o Senhor era bom mas bom mesmo é nuvens que atrapalham o sol queria ser nuvem Deus falou então vai ser nuvem e aí o vento começou a bater nele carregava ele pra lá carregava ele pra cá carregava ele pra cá ele falou Senhor esse negócio de ser nuvem a gente não fica quieto esse tal de vento empurra a gente pra lá pra cá eu vou até pra onde eu não quero queria ser vento mesmo vento agora é vento tenho certeza Deus falou então beleza transformou ele em vento até que ele bateu numa pedreira soprava, soprava, soprava soprava e a pedreira tá bem tranquilo aí ele falou Senhor tô até com vergonha mas o bom mesmo é ser pedreira porque ninguém faz nada com ela o vento tenta empurrar e ela fica quietinha deixa eu ser pedreira Deus falou então toma ele tá lá pedreira bonitão até que ele escutou um barulhinho assim fininho e lá embaixo tinha um cara quebrando pedra uma dozinha ele falou Senhor esse negócio de ser pedreira não tá com nada não queria mesmo ser esse cara que quebra pedra e Deus falou mas esse era você no começo dessa história preste atenção você não tá no lugar errado provavelmente você está agindo da maneira errada no lugar certo não tá no lugar certo Legenda Adriana Zanotto